O presidente Jair Bolsossauro rebateu as críticas à nomeação de seu filho, Endoidado Bolsonaro, à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Esse negócio que estão falando aí sobre a nomeação do meu filho, não tem nenhum problema. Eu prometi na campanha que eu ia fazer um governo transparente. E estou fazendo. É uma nomeação baseada em critérios técnicos. Porque, tecnicamente, ele é meu filho. Tá ok? Dando sequência ao festival de polêmicas idiotas, o presidente Jair Bolsossauro agora disse que ninguém passa fome no Brasil. Isso mesmo. E quem estiver com fome, é só falar com o meu filho, o 03, que ele frita um hambúrguer. Tá ok? Mas muita gente ainda duvida dos dotes culinários da família. Eduardo Bolsossauro frita hambúrguer. Jair Bolsossauro frita ministros. Flávio Bolsossauro faz uma ótima alaranjada. E Carluxo... Um macho agarrando outro por trás... Faz frango assado. A onda conservadora finalmente chegou ao agronegócio. A ministra Damares, o menor, disse que vai lançar o primeiro milho que não é transgênero nem transgênico. É o Bolsomilho. Bolsomilho é o único cereal que respeita os valores alimentares da tradicional família brasileira. O Bolsomilho pode ser produzido em duas cores. Azul para os meninos e rosa para as meninas. O Bolsomilho é o único cereal terrivelmente evangélico do Brasil. Agro é tec. Agro é pop. Agro acima de tudo. E Deus acima do agro.